TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo Salve, salve família, paz do Senhor Jesus a todos Eu, Pastor Douglas, estou aqui A convite do TV nas ruas Nessa grande cobertura que é o lançamento Do CD Marcelo e Daiane Rap Cristão Obrigado Senhor Nesta grande festa hoje Tem nossos convidados que são Os grupos Aliados de Cristo Pleno Conhecimento Segundo Tempo Vanessa Crioula Esse tipo de perdão Abrir meu coração Evangelho Central E Wanderson Persistência É isso TV nas ruas Transformando e evoluindo TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Rap Rap DJ Break Grafite Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo Salve 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 família Paz de Cristo Estamos aqui com o grupo Segundo Tempo Com os irmãos Rio Santos DJ Marcio Crânio De Souza É isso aí Irmão Crânio Como está sendo a participação de vocês Nesta noite Desse grande lançamento Do CD Marcelo e Daiane Bom, para nós é uma grande satisfação estar aqui no lançamento do Obrigado Senhor Que é o CD do Daiane e Marcelo Conhecemos eles lá em Campinas do projeto Banca de Crentes E de lá para cá fizemos essa grande amizade E hoje estar aqui para poder prestigiar todo esse trabalho Para nós é uma grande satisfação Estamos muito felizes Estou jogando conversa fora Estou aqui para te dizer Estou aqui com todo o pessoal do projeto Resgatando Vidas Que são Daiane Douglas Anderson Estamos aqui reunidos hoje No lançamento do CD Marcelo e Daiane O Obrigado Senhor Por favor, Pastor Douglas Como está sendo vocês do projeto Resgatando Vidas Dar apoio a este lançamento Para nós tem sido algo de grande satisfação Estar dando esse apoio para o presbítero Marcelo Para a diaconisa Daiane Até mesmo porque eles também fazem parte do projeto Resgatando Vidas São os meus auxiliares Então nós de contrapartida Abraçamos essa causa Que é a causa deles É o sonho deles esse lançamento E estamos juntos aí Há três meses nesse trabalho E hoje está sendo realizado aí Para a glória do Senhor Jesus Amém, que bacana Poderia falar um pouquinho sobre o projeto Resgatando Vidas Rapidamente? Sim, o projeto Resgatando Vidas Para quem não conhece Entra na página do Facebook Projeto Resgatando Vidas É um projeto social Na qual nós temos a visão de Cristo Que é resgate Então nós estamos trabalhando aí Na área da dependência química Indo nas Cracolândias Nas grandes cidades Principalmente no centro de São Paulo Fazer esse trabalho aí O ídio do Senhor E em cima disso daí Fazer o resgate daqueles que querem Uma mudança Uma transformação Que só vai encontrar em Cristo Jesus Amém, que bacana Então esse foi o encontro aqui Com o pessoal do Resgatando Vidas TV nas ruas Salve, salve família Paz Novamente aqui Com a Vanessa Criola Que está fazendo participação Nessa noite de hoje No lançamento do CD Marcelo e Daiane Irmã Vanessa, paz Como é que está sendo a sua participação Nessa noite de hoje? Paz, boa noite Para mim é gratificante Participar desse CD Da Daiane e do Marcelo Eles também participaram Do lançamento do meu CD Foi uma bênção Eles ter vindo participar E hoje para mim é um privilégio Ter recebido esse convite E eu creio que vai ser uma bênção Amém, glória a Deus Eu tenho visto aqui O CD da Vanessa Criola Eu Tenho Fé Fala um pouco do trabalho Do seu CD Como é que está indo Se tem alguma novidade Fala um pouco para nós O CD Eu Tenho Fé Ele foi lançado em julho de 2017 Ele vem com seis músicas E ele traz mensagens de superação Amor De fé Vivências da minha própria vida também E graças a Deus Eu tenho trabalhado ele As pessoas têm gostado bastante Mas agora eu já estou chegando Com um novo álbum Que não tem nome ainda Já estou com duas músicas produzidas E vamos ver o que Deus está preparando Amém E queremos que Deus tenha preparado melhor Aqui TV nas ruas Transformando e evoluindo Salve salve TV nas ruas No ar Agora aqui com o Wanderson Persistência Nesta noite desse grande lançamento Do CD Marcelo e Daiane Pode ser o Jesus Wanderson Como é que está sendo a sua participação Nessa noite de hoje É satisfação total Estar participando Estar participando desse projeto Desse trabalho Marcelo, Daiane Os grandes irmãos aí em Cristo Que eu conheci na caminhada Então não é só estar participando Mas também estar fazendo parte Também desse sonho Que eles estão realizando Que isso é bênção Tanto para a gente Que participa Tanto para eles também E eu creio que vai ser bênção Para nós E também vai ser bênção Para todos que comparecerem Que com certeza Terá uma mensagem de Deus Saída da boca de cada profeta Desse altar Em nome de Jesus Eu creio nisso Amém Jesus me pôs de pé Tocou meus lábios Com a chama Viva do altar E a partir daí Comecei a marchar Preca a falaca Com humildade Na batida Do rap Fazendo a obra de Deus Acratando o meu mestre Fico com o rendimento Rap E várias conversões Vários irmãos Deixou de lá Um grupo Aliados de Cristo Nesse grande lançamento Do CD Marcelo e Daiane Aqui com o mano Mano boy Aliados de Cristo E o DJ DJ Pitch DJ Pitch É Irmão Fala para nós Como está sendo A sua participação Hoje Nesse lançamento Do CD Marcelo e Daiane Obrigado senhor Primeiramente Quero agradecer ao pai Ao nosso senhor Jesus Cristo Né mano Por essa oportunidade De estar aqui hoje No Marcelo e Daiane No lançamento deles Aqui em Itacoaquecetuba Mano Está sendo Uma benção Na minha vida E vai ser uma benção Na vida de cada um Que vai chegar aqui E vai encostar nesse evento Você aí Encosta com nós É isso aí Amém Fala um pouquinho Para nós DJ Pitch Como que está sendo O trabalho Do Aliados de Cristo E aonde encontra As músicas de vocês Nas redes sociais Então O nosso trabalho Está Tem Nas redes sociais No Facebook Como Aliados de Cristo Oficial E Também No Youtube Algumas músicas Se encontram lá também Estamos com os projetos Novos aí Para dezembro Com o videoclipe Aguarde a gente Para a honra E a hora do Senhor A gente vai Dar tudo certo Vai sair Até dezembro Se Deus quiser Salve, salve TV nas ruas Aqui agora falando Com o pessoal da igreja Presbiteriana Renovada Aqui eu estou com o irmão Arthur E com o irmão Felipe Irmão Arthur Fala para nós aqui Hoje Como é que está sendo A participação de vocês E toda a igreja Também Apresenta aí O pessoal do grupo Nesse lançamento Desse CD Nós somos o Ministério Da Presbiteriana Renovada O Ministério De Louvor Nova Aliança E Nós estamos aqui Louvando a Deus O evento está da hora Meu Glória a Deus Por o que está acontecendo Por que está acontecendo lá em cima E é isso aí Estamos juntos Legal, legal Agora eu queria que vocês deixassem Um recado Para o Marcelo E para a Daiane A respeito desse lançamento Desse CD Do que vocês vivenciaram hoje Bom Primeiramente É um prazer imenso Poder participar É um privilégio Nós nos sentimos Desenjeados por isso E o recado Que nós queremos deixar Para os dois Que esse projeto maravilhoso Que veio do coração de Deus É Mesmo que no mundo Tenha muito preconceito Referente ao gênero musical Rap Mas as pessoas Ainda não se atentaram Para a mensagem Que ele traz Que é a pregação do evangelho E é a pregação do evangelho Que faz toda a diferença Independente do estilo musical E o que eu quero dizer Para eles É Muito sucesso Na sua trajetória Nas suas caminhadas E é Só alegria É só bênção E colocando Deus na frente Você pode ter certeza Que o sucesso é certo Parabéns para vocês Que é um abraço Que alcançou Que alcançou Que vem de volta Contar O seu amor de mim Hoje em mim Hoje em mim sou O meu Deus me arrasou Por mim O teu amor de mim Diz na dor de mim Cada ameaça Salve, salve família, esteve nas ruas aqui agora com o pastor Alex, que é o pastor local do presbítero Marcelo, da diaconisa Daiane. Pastor Alex, Pai do Senhor Jesus, está aqui junto com a sua esposa, pastora? Jaqueline. Eu queria que o pastor falasse como está sendo a participação do pastor no lançamento desses filhos do Senhor, que são os filhos na fé, Marcelo e Daiane. Amém, Pai do Senhor, boa noite a todos. Eu me sinto feliz de estar participando desse projeto maravilhoso, desse sonho realizado. Na verdade, eu me sinto honrado, honrado sou eu, por ver tantas coisas que Deus tem feito na vida desse casal, e eu só posso glorificar o Senhor, glorificar a Deus por esse projeto, e percebo que realmente é a mão de Deus que tem preparado tudo isso, que tem abençoado, que tem colocado as pessoas certas no momento certo para que tudo isso esteja acontecendo. Que Deus abençoe, eu estou muito feliz por isso. Amém. Pastor Jaqueline, deixa só um recadinho para eles. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês, que vocês tenham continuado sendo essa bênção no caminho do Senhor, e parabenizar o trabalho de vocês. Que Deus abençoe. Amém. Amém. É isso aí, TV nas ruas. Salve, salve, Pai do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui, TV nas ruas, com o grupo Pleno Conhecimento, meu mano Samuel, mano Tavão. Eu queria falar com o irmão Tavão aqui, como é que está sendo a participação do Pleno Conhecimento nessa noite de lançamento do CD Marcelo e Dayane? Está sendo muito gratificante, né, meu? É bacana ver um projeto que nasceu no coração de Deus, que começou com uma iniciativa do casal, né, e se concretizando. É sinal que uma atitude em um dia pode se tornar um projeto muito grande do Senhor lá na frente. Então, para nós, participar disso daí, celebrar com os bando, com a Dayane, com o Marcelo, é muito top. Amém. Glória a Deus. As ruas aqui agora, mais uma vez, com o grupo Evangelho Central, com o irmão do Ilha, e junto com o irmão... Diegoão. É isso aí. Eu quero falar aqui com o irmão Diegoão. Como foi a participação do grupo Evangelho Central nessa noite de hoje, do lançamento do CD Marcelo e Dayane? Desde já, eu quero agradecer a rica oportunidade e a comunhão do Espírito Santo e os irmãos. Dizer que é uma honra, é um prazer imenso poder estar fazendo parte nesse dia maravilhoso que é o lançamento do projeto Marcelo e Dayane, rap cristão. Amém. Glória a Deus. É o dono, é o dono, o pensão do meu Criador, o que está no coração, é a palavra do Senhor. O que estão acreditados, tentados, minha patada de ser doé, quem é lidando, vai chegar, vai ir em meu lugar. Mas eles, bem-vendo, parceiro, qual é a missão, é pra você conhecer Jesus. Eu aqui estou com o pastor Kleber, que foi ali, a pessoa preparada por Deus para apresentar este evento de hoje, que é o lançamento do CD Marcelo e Dayane. Pastor, eu queria que você falasse como é que foi a sua participação nessa noite de hoje? Bom, não sei se você vai ver de dia ou a noite. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Pastor Douglas, é pra mim, cara, foi uma experiência ímpar. A gente já conhece aí Marcela, Dayane, graças a Deus também há uns anos passei a te conhecer. E pra mim hoje, cara, não poderia estar em outro lugar, a não ser hoje, nessa festa. Pra mim foi sensacional, experiências maravilhosas. Maravilhosa, sou grato ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Cara, sem palavras mesmo. Sem palavras mesmo. É muito bom participar de projetos de irmãos que a gente vê que tem uma integridade na obra, tem um coração mesmo. E eu tenho acompanhado, e eu fui honrado hoje por essa oportunidade. Fui honrado, de verdade. Fui honrado, de verdade. Fui honrado, de verdade. Uma chapa de somar Um dano de caralho Que o sonho é um brigo Ação na rua 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 Agora com o casal De hoje A celebridade do lançamento Marcelo E Daiane Rap Cristão, obrigado senhor Aqui está Irmão Marcelo, irmã Daiane Eu quero falar primeiro com o Marcelo Como é que foi Essa noite de hoje Para você Marcelo Paz para todos aí Uma noite para mim Inesquecível Uma noite inesquecível Para o nosso ministério Um trabalho Na qual Deus Tem abençoado E um trabalho aí Na qual Deus tem lapidado E só temos a agradecer o senhor Obrigado senhor Amém Foi uma festa muito linda Eu estive ali também né Eu quero falar aqui agora com a irmã Daiane Como é que foi O decorrer desse trabalho Para concluir o CD Fala um pouco dessa história Eu acho que resumindo tudo Boa noite para o senhor Resumindo tudo Eu acredito que Como já foi falado hoje É como fosse a geração De um filho no ventre né São etapas E de repente A gente acha que nada vai dar certo E de repente Deus vem Coloca a mão E nos surpreende Aí nasce a criança E traz alegria Acho que Resumindo Se encaixa Nessa sintonia assim Nós vimos ali também Que tem uma música Que mexe muito com você Porque é a lembrança da tua infância né Você quer falar algo a respeito disso? Bom Ela mexe comigo porque É a minha história E eu acredito que Quando foi para colocar o nome Eu não quis colocar Lembranças da minha infância Quis colocar Lembranças de uma infância Pois eu acredito Que outras pessoas Possam ter Essa coincidência De perder alguém Infelizmente A gente está proposto A essas coisas Só que Deus vem E nos consola Então Mexe comigo Nesse sentido E creio que É uma mensagem Para outras pessoas também Amém Foi bênção Marcelo Nós acreditamos Que todo trabalho Há uma dificuldade Todo trabalho Há uma Excelência depositada né E eu acredito Que o CD de vocês Também não foi tão fácil né E Aqui Chegou aqui Em nossas mãos né O CD Marcelo e Daiane Fala um pouco Como é que foi Trabalhar em cima desse CD? É Trabalhar em cima desse CD Foi no Trabalhar de Deus Nesse CD né Marcelo e Daiane Rap Cristão Tem dois anos De existência E Nós fomos presenteados Com esse CD Através Primeiramente De Deus E depois do Pastor D'Alto Do Nelson Atelier Que ele Abraçou Esse projeto Do começo ao fim E saiu esse Trabalho assim Que eu posso dizer Para vocês Excelente Para a honra e glória Do Senhor Amém CD aqui com 11 faixas né E Fala um pouco Da organização Dessa festa de hoje Que foi maravilhosa Eu estive ali Fiz parte Né Numa música E eu quero que você fale um pouco De como foi A preparação desse evento A preparação desse evento Falar pra você que foi Foi Temendo Porque assim É Um evento nessa proporção Nesse tamanho assim É Requer pessoas Disponíveis A fazer Requer Tempo Requer Oração Requer também Entrega Esse trabalho Então assim Agradeço primeiramente A Deus Agradeço ao projeto Resgatando Vidas E toda a sua equipe Por estar nos ajudando Nesse projeto Agradeço também É O projeto Aliançados Agradeço também A pastora Cris O seu marido Por ter abrido as portas Da sua congregação Para nós estar Louvando E agradecendo o nome do Senhor E agradeço a todos Que compareceram nessa festa Amém Glória a Deus Suas considerações finais Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Na minha vida E na vida de cada um dos irmãos Que estão do meu lado Glorificando o nome do Senhor Porque nós somos um em Cristo Jesus Apenas para glorificar e exaltar o nome do Senhor Para juntamente estarmos ali no céu Glorificando o Senhor Agradecer também a todos aí Todos mesmo Porque eu falo pra você Que não foi fácil esse trabalho Mas Deus ajudou todos nós Muito obrigado Deus abençoe Amém Irmã Daiane Suas considerações finais Dessa noite de hoje Eu tenho a agradecer a Deus Por tudo que o Senhor tem feito E realmente Eu não posso dizer O que que eu posso dizer A não ser o que darei ao Senhor Por todos os benefícios que me tem feito Então Obrigado Senhor Por esta noite Obrigado por este dia Obrigado pela manhã Que eu nem sei o que vai ser Mas Deus já preparou E obrigado a todos os presentes Deus abençoe Muito obrigada Amém É isso daí Marcelo E Daiane Rap Cristão Obrigado Senhor Com mais uma cobertura Nós estamos aqui Para falar do mundo Estamos aqui para falar de Jesus Somos gratos a Deus também Somos gratos a Deus Somos gratos a Deus Para esta equipe maravilhosa Projeto Resgatando Vidas Que abraçaram Que abraçaram essa causa do começo ao fim Que toda essa organização O pessoal que fez Eu e a Taiane Nós não conseguiríamos Se não fossem cada um de vocês Não só o Evangelho Central Mas o Evangelho Central Segundo Tempo Aliados de Cristo Vandes da Crioula Pego Conhecimento Vandes com Persistência Porque é assim Que nós vamos chegar ao céu Juntos Glória a Deus Glória a Deus Amém Vamos de oração de Abacuque então Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 é quem passa, é quem passa, é quem passa, o redor é seu divino, que fica de volta, na minha caminhada, e eu sei que não seria, mas não há jornada. Que eu vou só que os velingos querem mim, querem pra quem vê, querem pra quem vê, querem pra quem vê, querem pra quem vê, mas parece que o teitor, hoje é meu meu coração, pois eu vou te curtir, e eu vou te curtir. Que a ONG clarifica, muito bem, Deseja que eu sei, não vai me liberar, não vai me derrubar Na minha primeira casa, tem a palavra Já quis me dar, como é que isso está com o homem pelo meu pai O meu amor, quem quiserou, vai me derrubou Porém, quando a primeira é daí, me dizem que eu vou And it won't make you realize, não Não me ensina, é uma vida, o que eu amo é sempre que tem Intimidade, a lenda não é porta para de lado, a vida é o nosso pé TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo